e eu já dei um disparo ali eu sei que uma ela atravessa tá mas eu vou dar disparo com e coloquei outra aqui não vê se vai atravessar as duas vou tirar com flecha ok tô usando uma flecha de alumínio de arco mesmo tá de arco normal que eu faço de arco mesmo e aí e aí o e aí e aí é e aí E aí Tá com 160 bar, tá? Não tá com muita pressão não. Vamos ver o que ela vai dar de velocidade. Bom, 160 bar, 160 bar, certo? Gente, eu tô apertado, vou ter que sair agora. 344 FPS. Eu não sei quanto pesa essa flecha não, tá? Mas vamos lá ver se furou as duas cháculas. Muito apertado. Mas vamos lá ver. Vai é uma burbuada. A flecha destrói, é claro, né? Ela bateu numa chapa e bateu na outra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Faz quase que ela atravessou. Hum, quase. Essa chapa aqui é chapa de um milímetro, tá? Chapa de um milímetro. Se ela tivesse pegado, que nem essa daqui, que ela tinha atravessado todinha. É o jeito que ela faz ali. Eu queria ver se ela atravessava as duas, mas... Tá bom. É a que interessa. Só pra curiosidade, essa flecha, ela pesa 32 grama, ponto 8. 32 grama, ponto 8, a 344, dá 180 joules, tá? Pessoal, só título de curiosidade, isso aqui é um chumbo de 70 grans, tá? 70 grans, na caçadora ele dá mais ou menos 170 joules, a flecha dá 180, tá bom? Mas, ó, o chumbo, ele vira um papel, né? Mas ele não fura. A flecha, com certeza, fura. Com apenas 10 joules a mais, tá? Chapa, essa chapa é dura mesmo. Essa aqui é a minha chapa de falar, essa fura ou não fura. Ok? É só título de curiosidade aí. Vocês podem ver aqui, ele amassa muito, muito mais no chumbo. E a flecha perfura muito mais, tá? O chumbo amassa mais, ou seja, tem um poder de parada maior, em termos, dependendo do tamanho do bicho. E a flecha, com certeza, vai atravessar o animal. E a flecha, com certeza, vai atravessar o animal. A flecha, com certeza, vai atravessar o animal. Obrigado.